O Militante Partido Fretilin ataca o Militante Partido Senarte e o Bairro dos Grilos. O Militante Partido Senarte e o Bairro dos Grilos é o que provocou o Militante Senarte e o Bairro dos Grilos. o líder, o coordenador do Muglia-San Massa, o doutor Ramzor, e que o senhor falou que o senhor falou que ele tinha uma provocação para a política. O partido do Fretilinho não foi provocado o que aconteceu, e depois, no dia, o cara foi criado, e não foi atacado pelo CDC-NRT. E o resultado é que o jovem estava fazendo, o Fretilinho não foi provocado. A polícia está contando para a estrada de rua. A gente vai fazer isso e vai fazer isso. Não, não é. Não, não é. Mas se você quiser, não é. Então, não é. Mas agora, o policial está fazendo isso. Agora, o policial está fazendo isso. Agora, o policial está fazendo isso. E o motor está fazendo isso. Para tudo, a gente vai fazer isso. E a gente vai fazer isso. Antes, a Comissão Nacional Eleção assina o pacto eleção-pacífico, o candidato presidente da República, Sira, que evita conflito durante o período de campanha presidencial. Da unha parte do CNRT, cita-lhe a motorizada rua os militantes Fretilin, que se haneçam evidências para o processo de investigação. Abra Amaral, Zé Men.